Vamos saber agora como está a recuperação do presidente Lula depois de uma cirurgia no quadril e outra nas pálpebras na última sexta-feira. Lembra que a gente acompanhou aqui? Ele ia passar pela cirurgia, passou. Quem vai contar pra gente é a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Ele se recupera bem, já tá em casa, né? Bom dia, Neila. Isso mesmo, recuperação surpreendendo até mesmo a equipe médica, já que a alta estava prevista pra entre hoje e amanhã. E ele está indo tão bem que ontem, desde as quatro horas da tarde, já estava em casa. Lula, segundo o último boletim médico, chegou a caminhar pelo hospital. Também conseguiu subir escadas com a ajuda de fisioterapeutas. E o que liberou ele pra vir pra casa aqui, o Palácio da Alvorada. Lula deve permanecer por aqui pelas próximas três semanas de onde vai trabalhar. E por que a escolha pra trabalhar por aqui? Porque ele vai continuar fazendo sessões diárias de fisioterapia. Portanto, o espaço aqui é mais adequado pra equipe de fisioterapia acompanhar o presidente nesse trabalho de recuperação. E a recomendação médica é inclusive esta. Ele não deve ficar parado, até mesmo pra evitar qualquer risco, por exemplo, de trombose. A gente sabe que hoje as pessoas passam por cirurgia e o ideal é que elas fiquem em movimento. Olha, o Lula vai ficar então por aqui durante as próximas três semanas trabalhando. E a recomendação da equipe médica é que ele evite ao máximo receber visitas. A repórter Nathalie Machado preparou uma reportagem sobre a alta médica do presidente Lula e a gente vai acompanhar agora. Dois dias antes do previsto, o presidente Lula teve a alta deste hospital particular em Brasília às quatro horas da tarde e saiu pelo portão dos fundos. Daqui, seguiu direto para a residência oficial, o Palácio da Alvorada. Foram dois boletins médicos divulgados ao longo do dia. Ambos disseram da boa recuperação do presidente em relação aos dois procedimentos cirúrgicos realizados na última sexta-feira. A prótese no quadril para acabar com as dores provocadas por uma artrose na cabeça do fêmur e outro procedimento para retirar o excesso de pele nas pálpebras. Por uma rede social, Lula confirmou já estar no Palácio da Alvorada, onde irá trabalhar nas próximas semanas. Agradeceu as mensagens recebidas e disse que estará ainda mais disposto a trabalhar. A orientação do médico pessoal do presidente Lula, o cardiologista Roberto Calil, é que ele não receba visitas nos próximos 15 dias. O que algumas pessoas próximas do presidente acham difícil de acontecer, ao levarem em consideração a agenda do governo nos próximos meses. Lula não quer deixar transparecer imagem de fragilidade. Por enquanto, a locomoção será com a ajuda de andador e fisioterapeutas. Se tudo ocorrer bem, as dores relacionadas à principal cirurgia devem desaparecer em 10 semanas. Vanessa, então a agenda dele está suspensa, né? A gente sabe que ele tem uma esposa ali que é rédea curta, deve estar do lado dele segurando essa agenda para ele não trabalhar de jeito nenhum, não fazer nenhuma estripulia. Tem que ficar relaxando em casa e vai trabalhar daí depois que a agenda começar, não é isso? É isso, Neila. Inclusive, a agenda de hoje não tem compromissos oficiais. A de terça-feira provavelmente também não terá, até porque essa alta médica estava prevista para entre hoje e amanhã. E assim que essa agenda começar a ser liberada, ele deve, sim, atender de forma mais tranquila aqui no Palácio da Alvorada, acompanhado também de toda uma estrutura de equipe de fisioterapeutas, ele que vai recuperando os movimentos aos poucos. E segundo a equipe médica, a recuperação tem acontecido de forma surpreendente, até mesmo porque Lula conseguiu andar, conseguiu subir escadas com ali o peso do próprio corpo, o que é um bom sinal. E é isso, a gente segue acompanhando, então, a movimentação por aqui. A gente viu aí na reportagem que ele não deve receber visitas. E também Lula, que gosta bastante de viajar, né? Ele que já foi para vários países aí ao redor do mundo. Essa agenda de viagens também não deve ser retomada tão cedo. Ali, provavelmente, só a partir de novembro é que ele deve estar liberado para voltar a fazer essas viagens internacionais ou até mesmo aqui, dentro do Brasil. Eu volto com você, Neila. Obrigada, Vanessa. Muito bom ter você aqui com a gente.